Jesus disse, saia deste homem, espírito imundo, aqui nós vemos que Jesus libertou o gadareno, e a prova, são os versículos que seguem, olha só, três coisas, me chamam a atenção, nessa libertação, primeira, o povo vem, e encontra o gadareno, assentado, aos pés de Jesus, aquele homem, vivia perturbado, aquele homem, não tinha sossego, aquele homem, não tinha paz, como agora, é encontrado, assentado, aos pés de Jesus, Jesus faz isso em nós, Jesus, ele nos enche da sua paz, eu fico pensando assim, uma palavrinha, tão pequenininha, apenas três letras, mas, com um significado enorme, de uma grandeza tamanha, paz, como é bom, ter paz, Jesus, em João 14, 27, Jesus vai dizer, eu dou-vos, a minha paz, eu não dou como o mundo a dar, não se atemorizem, Jesus diz, por que Jesus diz, que não dá a paz, como o mundo dá, porque o mundo, ele oferece uma paz utópica, ele oferece uma paz, que é a ausência de conflitos, a ausência de guerras, é por isso que os camaradas estão aí, sempre tratando, de ter a paz, a ONU, Israel, o resto do mundo, sempre fazendo tratados de paz, eles prometem essa paz, que é a ausência de guerras, agora, a paz que Jesus oferece, é diferente, Jesus oferece uma paz, que é sobrenatural, por que Paulo, sobrenatural, sim, é que por mais que você esteja em meio aos conflitos dessa vida, por mais que você não tenha explicação, para aquilo que você está vivendo, por mais que a tribulação alcançou a tua alma, você consegue ter paz, da onde vem essa paz, vem de Cristo, vem dele, é por isso que nós vemos tantos irmãos nossos, dando a cabeça para que a espada corte o pescoço, o que o camarada tem? Paz, igual aquele pastor irariano, que a corda está no pescoço, e o cara sorri para a foto, cara do céu, como que pode sorrir para a foto com a corda no pescoço? Como Pedro, Atos 12, Herodes, pega Tiago, irmão de João, e manda decapitá-lo, mata Tiago, irmão de João, e lança Pedro na prisão, aí, Deus envia um anjo, para libertar Pedro na prisão, o anjo chega em Pedro, ele está dormindo, cara, se você fosse preso, para talvez morrer no outro dia, você ia dormir? Para para analisar, você ia dormir? Por que? O anjo acorda Pedro, diz aí, Pedro, acorda Pedro, vamos? Por que que Pedro estava dormindo? Estava em paz, olha, é maravilhoso poder ter a paz de Cristo, o mundo não conhece essa paz, o mundo não entende essa paz, não compreende, nem compreenderá, se não nascer de novo.